E aí, tá jogando Pokémon Pocket? Pois é, tá rolando uma polêmica aqui e eu quero discutir isso com vocês. E também quero mostrar a minha conta como é que tá, quero saber se vocês estão jogando ainda, quem tá jogando e quem não tá, o que vocês estão achando do jogo que é de colecionador, mas que tem game. O que é a polêmica? Jogar no primeiro turno é muita desvantagem? Pois é, eu tô nesse canal do Felipe Panetone aqui, esse vídeo foi sugerido pra mim, eu tô acompanhando as notícias do Pokémon, tá? E tô jogando, todo dia eu jogo, todo dia eu agro o Pack, já deixei pra abrir com vocês o dia hoje, já tá aqui na mão do celular aqui, tá? Jogo rápido, bom, tranquilo, só de colecionar, Pokémon, gosto, vale a pena você testar se você não testou ainda, não tem pressa, entendeu? Porque é muito fácil você jogar e agora tá tendo até um evento de ranqueada que a gente vai jogar aqui junto pra testar até essa polêmica. A opinião dele, ele acabou não dando aqui, só que ele falou que pra mim, pra ele, o que ele falou por cima é, cara, eu jogo muito rápido, então eu nunca prestei atenção não, pra mim tanto faz como tanto fez. Pra mim, eu acho que faz vantagem, tá? Sinceramente. Vamos ver aqui agora, eu vou jogar, que deck você tá jogando? Eu tô jogando de Articuno e eu vou pro meu deck aqui agora pra gente abrir uma partida. Beleza, já tô na tela aqui, vou abrir um pack aqui com vocês logo, que tá de graça, né, o primeiro pack. Compre o passe gratuito lá por duas semanas, dá pra você cancelar e ele continua funcionando, eu testei, tá? Então não esquece disso. Vamos ver se a gente dá sorte? Cloister, Salamancer, YOLO, Hatchikate. Olha, um QBone bonitinho! É, não veio o Mewtwo X, eu tô atrás do Mewtwo X, tá, guys? E como que você tá fazendo daqui pra buscar ele? Eu busco aqui, abri uns packs de Mewtwo todo dia, quando tem os liberados, né? Então todo dia eu entro, jogo, ou seja, eu jogo meia horinha, 40 minutos de Pokémon, às vezes eu jogo um pouco mais quando eu tô sem nada que fazer. Ah, tem dia de abrir outro, vamos abrir outro aqui com vocês. Depois tento lá na escolha misteriosa, procuro lá se tem Mewtwo X e abro, se tiver, se não tiver nem estresse. E aí depois jogam as partidas, uma ranqueada, ou o evento do Lapras, que dá um booster também, sacou? E só isso, basicão, bem tranquilo, sem competir, sem nada, entendeu? Tentando só colecionar mesmo. Mas hoje a gente quer falar de decks, eu vou mostrar pra vocês o deck meu, do Articuno que eu tô utilizando. Eu não tenho deck que a galera utiliza, então eu remontei minha versão. Eu uso o Pidioto com o Articuno e os treinadores, né? Normalmente o principal eu chamo Articuno, são dois Articuno só, e o resto é carta de treinador. Eu não gostei tanto, tá? Eu fiz um deck parecido com o dele, eu acho que falta... Não lembro o que que faltava pra mim, eu fiz um deck parecido. Não gostei tanto. E eu achei que esse do Pidioto roda melhor, tá? Principalmente quando você não dá sorte. Quando você dá sorte, o deck do Articuno ganha no primeiro turno. E aí que eu acho muito bom. Mas... Quando você não dá sorte, aí você se lasca. Aqui no evento você tem que ganhar mais 25 partidas, então não é fácil. Ó, comecei com o Pidioto, e comecei com a Pokébola e com a Misty. Aqui tá bom, não tá o melhor. O melhor de tudo, na verdade, é quando você... Ó, eu jogo primeiro aqui. Então em tese eu não posso atacar. Nossa, que cachorro pior deck pra me enfrentar, porque me ferra muito. É, quando você dá sorte aqui de começar com o Articuno e Misty, eu já jogo a Misty agora, entendeu? Pum! E aí já destruo o cara. E a vantagem é o seguinte, ó. Aqui você não pode botar energia. É isso que todo mundo fala que é ruim, tá vendo? Aí você se ferra. Porque o botar a energia que faz você não atacar. Agora o Dead Articuno é roubado, porque se eu tô com o Pidioto jogar Misty aqui agora... É, eu já tenho minhas energias tudo no Pokémon pra atacar na próxima. Claro, se der sorte, né? Porque no azar também você perdeu. Ó, puxei o Articuno. Aqui também vai ser bom, porque eu te falei, ó. Eu tenho velocidade, tá vendo? Então eu já jogo o Articuno. Eu queria... Ó, já joga a Misty. Tá vendo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa! Boa! Ó, já consegui três energias que é o que precisa do Articuno. Perfeito! Dei muita sorte aqui já de cara. Aqui eu já posso jogar o velocidade. Pum! Vem cá, PJ. Recuo. Já joga no Articuno. Joga o Articuno pra frente. Tranquilão. E tamo com a boa, sacou? E é isso que a gente consegue atacar. Tá entendendo? Então o Deck de Articuno é roubado, porque você consegue ter energia sem ter energia. Então, meio que... Jogar no primeiro turno com a mão certa no Articuno é vantagem. O que vocês acham? Eu acho vantagem. Aqui foi bom que deu um exemplo assim... Perfeito, velho. Jogar no primeiro turno é vantajoso pra caramba. Agora, se você não sai com essa carta da Misty, cara, que quer roubar adi... Aí você não faz nada, tá? Aqui o cara vai desistir, acreditou. Não tem jogo por ele mais não. Quando você sai assim e as moedas rodam certo e tal... Meu Deus, é muito forte. Aqui foi a mão perfeita, né? E nem deu... Eu quero jogar mais umas pra ver se a gente cai em uma partida. Onde que eu tenho que ficar usando o Pidioto, o Pidiot, né? Pra ficar trocando. Então, quando dá tudo errado na mão, eu acho que o Pidiot salva, sacou? E eu tô... Eu nunca taco com o Speed, na verdade, na final. Eu entendo o Deck de 12 treinadores, mas eu não consegui rodar ele tão bem. Eu preferia esse Deck com o Pidioto. Eu ainda quero trocar. Tô pensando em colocar outras coisas aqui no lugar. Talvez um bicho de água. Se eu tivesse a Starmiex... A Starmiex é muito forte, aquele boneco. Se eu tivesse a Starmiex, eu ia. Eu colocava aqui nesse Deck. Eu acho que ele fica mais fechado. Ah, o oponente só largou. E nem vai jogar, acreditou. Vai ficar só enrolando aí, tipo... É. E o pior é que a gente cai com um oponente, tipo assim... Esse cara aí deve ser da... Coreia? Acho que é Coreia, né? Esses Kanji que estão no nome dele aí, acho que é de Coreia. Largou, cara. Ele largou. Não vai jogar. 2, 1, 0. Ele só não jogou, tipo assim... Ah, cara cagão e tal. Aí os caras ficam puto e larga. Ó, veio o Pidioto. Aí você já liga aqui. Não precisa nem pôr a energia, na verdade, pra eu te falar a verdade. Mas eu já ligo. Ah, e pra quem não sabe, o Pidioto lá, o último... Ele tem um efeito no banco que fica trocando. É uma Sabrina. Ele é uma Sabrina, sacou? Então, por isso que eu gosto dele aqui, que ele salva. Já matamos dois pontos aqui no Pikachu X dele. Aí acabamos com o Deck do cara já de cara, sacou? Acho que ele não vai jogar de novo. Vamos esperar. Últimos 10 segundos dele lá. Ah, 8, 7, 6... Ele não joga, cara. Ali eu achei que ele tinha jogado no último segundo, mas não. Foi automático, né? A troca de Pokémon ali, porque o Pidioto matou um, aí trocou automático. Ele não joga e fica catimbando assim, saca? Ele larga lá o celular só pra, tipo... Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa rolar. E a gente tem que ficar esperando pra ver se ele desiste, saca? A estratégia é chata, mas qualquer card game tem essa estratégia. Não tem como mudar, cara. E matamos, acabou. Já vencemos, vamos pra próxima. E... 18 vitórias? Deixa eu ver. Acho que é 18 vitórias. Mas demos super sorte aqui no Deck de Articuno, tá? Gostei muito dessa primeira batalha aqui. E nós demos pra mostrar aí que o primeiro turno no Deck de Articuno pode ser interessante por causa da carta da Mist, que é bem roubada, né? Só que também quando você erra a carta da Mist, já era. Ninguém devia ter mandado um valor com esse cara, né? Trolei aqui também. Agora pra próxima partida. Ó, legal também outra coisa. Acho a partida bem rápida, ó. Buscando oponente, é bem rápido. Então, tipo assim, tem tudo de bom no jogo. Saca? Só que é um jogo de colecionais, sabe? Não dá pra levar muito a sério. A derrota você não perde nada também. Não tem muita coisa assim. Ah, fui derrotado, perdi alguma coisa. Depende muito de sorte. Se a mão vier ruim, vamos ver como é que vai vir a mão agora. Se a Mist não rodar a moeda certa, vai me eu perco, entendeu? Depende totalmente, ó. Vem o Articuno de cara e com o Mist de novo, cara. Muita sorte, velho. Muita sorte. Vamos ver se a gente vai ser o primeiro a jogar ou não. Você jogará primeiro, de novo. E aí jogar primeiro com o deck de Articuno, muito bom, entendeu? Olha lá, vou jogar primeiro com a Mist. Dez de Articuno, se der sorte as moedas, eu já ataco. Entendeu? Aqui faliu, aqui faliu. Aqui já lascou, tá vendo? Dei mega azar. Não posso botar energia, não posso fazer nada. Eu passo e aqui é onde a galera reclama. Se fosse um deck normal, sacou? Um dissenção de Articuno? Que tem a Mist. Aí, ó. Eu só passo agora e o cara começa na vantagem. Por quê? Agora ele, além de botar energia, ele pode atacar se ele quiser, entendeu? Mas aqui tem um Slowbro. Eu acho que ele não vai conseguir atacar. Ah, deck de Mewtwo. É deck de Mewtwo com Slowbro. É estranho, hein? Slowbro é bom, mas... Slowbro, né? É bom, mas com Mewtwo. Se for deck de Mewtwo, não vale tanta pena. Por mais que esse boneco... Essa Gardevoir é boa de qualquer boneco, né, cara? Nossa, se eu pegasse uma carta... Ah, é Mewtwo mesmo. Deck de Mewtwo com Gardevoir, mas esse Slowbro que aí atrasa o deck dele, eu acho. Agora nós vamos jogar em outro turno. Eu tô com o Pidgeot na mão aqui. Se vier o Pidgey aqui, vai ser bom. O problema é que eu tô com Sabrina e velocidade. Ou seja, eu não posso... Ó, mas é uma Mist. Podemos dar sorte dessa vez, vamos ver? Isso aqui também salva o meu jogo, hein, essa Mist. Caraca, se desse pra botar três Mist no deck... Uma, duas, três... Boa! Pegamos lá as energias que a gente precisa já. Essa energia aqui vai ser meio que inútil agora, eu vou colocar. Mas isso aqui já me ajuda demais, cara. Você tá doido. Toma! Deck... Eu gosto desse deck de Articune, tá? Dá pra fazer esse mesmo deck com deck de Zapdos, com 12 treinadores, só que não tem a Mist, né? E eu acho que a Mist que é o... O tchan da parada, tá vendo? Sei lá, eu não ia poder atacar de novo. Eu só pôr a energia e passar turno, porque eu não tinha o que fazer, entendeu? Nesse turno agora. E aí vem a Mist e o cara só se rendeu. Vitória. Velho, eu acho forte. Não sei o que vocês acham. Eu acho esse deck muito forte. Se você tiver dois Articune, dá pra você fazer ele. Eu tô fazendo com o Pidgey aqui, igual eu te falei. Depois eu posso mostrar o deck aqui. Vamos jogar mais um aqui, só pra gente ver se a gente consegue jogar algum Pidgey outro. A gente deu azar, mas deu sorte nas duas, né? Eu quero uma que a gente dê azar, azar, sabe? Que tipo assim, meu Deus do céu, não vem o Mist, não vem... Acho que o maior azar é quando não vem o Mist, que a gente tem que jogar. Ih, já tem uma foto de Voltorb ali, cara. Deck de Elétrico de novo. O problema é esse, eu acho, de jogar o Deck Articune também, porque você pega muito Deck Elétrico. Deck Elétrico é rápido e forte, cara. Chato, 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 chato. Vamos lá, vamos lá. Ah, ó. Aqui, de início, eu tenho a Mist, que já é uma sortezinha, e tenho a carta de Voltar, igual na primeira, né? Mas comecei com o Pidgey, né? Na mão. A vantagem de você começar sem nada... Ah, Deck de Fogo, legal. Tempo que eu não enfrentar no Deck de Fogo. Eu tenho o Deck de Fogo pronto, só que eu não jogo com ele porque eu não gostei. Eu achei ele muito lento. Fica bola, vamos buscar o Articuno. E nós vamos poder fazer a mesma coisa que a gente fez da outra lá, se a gente der sorte, hein? Então vamos lá. Jogamos aqui o Articuno. Jogamos a Mist. Se a gente der três moedas, até duas a gente joga com ele de qualquer jeito. Deixa eu ver. Aí não tem o que fazer, só encerra o turno, velho. Nem velocidade X eu uso aqui, nesse caso. É, eu te falei da Mist, entendeu? O bom é que, tipo, essa partida aqui é rápida, fica mais rápida, entendeu? Normalmente o cara se rende na hora que ele acerta as três moedas, e normalmente eu me rendo quando eu erro. Mas como eu coloquei esse Pidgey e tal, eu coloquei pra jogar até o final. Então eu jogo até o final, qualquer partida eu jogo até o final. É bom que eu testo os decks dos adversários, vejo o que ele tem pra fazer e tal. O Moultris já meteu um Dança Infernal aí, ele joga a moeda e faz o que mesmo? Ah, pega energia, né? É bom, é bom. Moultris é bom também. Mas você tem que começar com o Moultris, cara. Ih, errou uma. Você toma, você toma. Aí você... Ele tá com Grow Light, né? Normalmente esse Moultris é com Charizard. Vou pegar um Pidgey aqui. Já vou colocar aqui o negócio. Deixa eu ver. Três energias, duas energias do Grow Light, não mata o Pidgey. E, ok, vou deixar o Pidgey aí por enquanto também. Não vou mudar nada. Se ele quiser usar a Red Card aqui, pra mim é bom. Então, tô com quatro cartas na mão. Meio que usa a Red Card aí pra gente trocar e ver se pegar Misty. Eu queria ficar com Velocidade, mas... Aceita aqui a troca tranquilamente. Vamos ver o que vai vir, vamos ver o que vai vir. Outro Moultris pra ele. Pô, esse Moultris aqui complica que o próximo turno ele me ferra, tá? Com essa dança dele. Ele vai jogar a dança, ó. E aí se ele pegar três cartas, ele joga em cima do outro Moultris. Aí o outro Moultris já vem atacando. Charizard é muito forte, só que o Moultris eu não acho ele tão forte. Ih, acabou errando a primeira. Acertou a segunda. Acertou só a segunda, tá. Colocou no Ground. Ok. Ah, e eu tô jogando de Fóssil. Eu tô jogando de Fóssil, tá? Eu gosto bastante de Fóssil, pra te falar a verdade. Ele não é carta de negócio, então a chance de vir o Articuno é 2 pra 1, né? No PJ. E aí eu gosto. Vou jogar Velocidade aqui. Eu vou tirar o PJ. Ficou o PJ. Vai Articuno pra dentro. Eu preciso do outro Articuno pra ganhar esse jogo aqui já na mão, tá? Pra te falar a verdade. Eu não vou colocar o Fóssil porque eu quero que ele tire esse daqui da minha mão, principalmente. 40 de dano, 60 de dano, né? Se eu tivesse... Ah, mas não tem vantagem aqui, não. Não adianta também, né? Então eu vou bater nesse Moltis aqui mesmo. E se eu trocar aqui, ele vai colocar o Ground Light. Com recuo, não vai adiantar nada. E ele pode ter evolução desse Ground Light, porque eu nem sei o que ele faz. Então, vou atacar normal aqui, sem mudar muita coisa. Acho que nada me mata aqui no meu Articuno. Tá ótimo. Eu posso trocar. E se vier o Pidioto aqui... Ah, o Pidioto só nos dois turnos, né? Esse que é o problema, cara. Vinho Pid, Pidioto e Pidiot. São três evoluções, então é muito complicado. Mas se você achar aqui que é muito legal. Porque eu tenho várias Sabrinas, no caso, né? Como eu tenho a Sabrina, eu também acho que essa é a melhor opção, não. O que eu queria de verdade pra eu colocar nesse deck é Starmiex. Só que eu não tiro a Starmiex de jeito nenhum, cara. É muito azar. Ah, ele mandou dança também. Mandou mais uma dança. Não sei se é uma boa jogada, não, tá? Porque aqui eu colocava energia no Modus e já batia. Mais uma energia. Mandou para o Modus de lá. Já está com três cartas lá. Estamos com um Pokémon aqui. Vamos primeiro jogar o Profissão pra ver o que vai vir. Poção. Nossa, duas poções. É bom e ruim, né? É bom e ruim. Nesse caso, agora, ele não pode trocar pelaquele Ground Light com Vida. Então, eu acho que vale a pena eu jogar a Sabrina. É, vale a pena eu jogar a Sabrina? Porque esse Modus dele tá com... Ah, eu jogo o Pokémon Professor, né? Trolei. Pô, deu uma trollada aqui, cara. Vou colocar o Fóssil em jogo. Eu posso trocar ele se eu acho que eu não morrer pro Fóssil. Não dá também, né? Posso trocar? Posso trocar pelo Fóssil, sim. Tá, vamos de nevasca. Hum... Não sei se esse Professor foi bom, cara. Agora que eu parei pra pensar. Eu vou tomar 70 de dano desse Modus aí, de graça. Porque eu podia matar qualquer um dos Ground Lights lá. Mas ele ia colocar o Ground Light pequenininho, tá? Em jogo. Esse aqui está sem energia, acredito eu, pra me matar. Aí também não mudaria muita coisa, não. Porque eu tô com medo desse aqui. Eu não sei o que isso aqui vai virar, cara. Acho que vai virar o Arcanine X, né? É o Arcanine que ele vira, né? É isso, eu acho. Tive ali na mão, né? Duas poções. Pode voltar a jogo aqui, eu não sei. Mas vamos ver. Tá, botou o Modus, 70. Duas poções recuperam 40. Eu mato esse Modus, entra o Ground. 70 aí de cara. Eu tenho a Sabrina também pra jogar. Duas Sabrina, pra falar a verdade, né? Cara, eu posso jogar meio estranho aqui. Se eu trocar agora, talvez ele troque pra ele aquele Modus. Aí eu tenho que jogar quatro turnos pra matar esse Modus aqui da minha frente. Se eu matar ele, ele vai entrar com esse Ground ali, entendeu? Difícil, hein? Tá difícil o jogo aqui. Esse Ground bate 20. Eu não sei quanto o Arcanine X bate. Então eu vou jogar as duas poções nesse Articune. Que é o que eu tenho pra jogar por enquanto. Vou jogar as poções nesse Articune aqui de cara. Vou jogar uma energia aqui no PJ. Que é o que nós temos. E eu vou fazer a troca. Eu vou fazer a troca aqui. Pra ver o que ele vai jogar se ele ser outro Modus. Esse outro Modus tem dois de recuo. Ele teria que colocar mais um pra recuar o Modus. E voltar com 30. O problema é que o Pidge, que idiota que eu queria saber, eu acho que ele bate 30. Ele botou o Graulite sem energia. Foi o que eu imaginei mesmo que ele ia fazer. Aqui eu já dou a primeira pancada de 80. E baixo mais 10 de vida daquele outro Graulite. Ok. E mata esse aqui. Ele vai voltar quem? Essa que é a minha pergunta, sacou? Acho que ele não volta o Modus. Porque se ele... Ele vai voltar esse Graulite, ok. Porque se ele matasse aquele Modus, ele ia acabar com o jogo. Só que eu acho que o Arcanine X, que é o que ele vai colocar agora. Esse aí, ó. E veio pra ele agora. Bate 120 e meio, matou. Ai, perdi aqui. Eu perdi o jogo. Forte demais o Arcanine X. Não sabia que batisse tudo, não. Esse também causa 20 pontos de dano a si mesmo. Ah, ele bate no si mesmo também. Interessante. É, bate 120 com 3 energias. É, matou o negócio e eu não tenho mais o que jogar. Aqui é GG, tá? Aqui acabou. Ah, então nós temos uma derrota aí de novo. Dessa vez eu comecei essa partida? Eu comecei de novo, né? Foi. Aqui não tem opção, cara. Se eu jogar o negócio pra trocar... Ó, normalmente eu jogo isso aqui. Porque aí eu não preciso de energia pra voltar e tal, etc, etc. Aí eu falei isso aqui. Cara, veio um Geovane, hein? Se viesse eu pedir outro aqui. É porque o PID só bate 10, cara. Mas aí, ó, você descarta. Fazer isso aqui. Jogava isso aqui. Mas não tinha opção também, não. Aí eu tinha que estar com o PID aqui pra usar essa abrilha. Fazer ele trocar. Fazer ele trocar, não. Mas ele trocava. Não tinha opção, não. Acho que eu perdi de qualquer jeito, né? Aí é porque ele troca por um outro Zex. Aí não tem opção de fazer nada. E aí só, gente. E a vida. Então, duas vitórias e uma derrota. O que vocês acharam do deck de Articuna aí? Me fala. Eu gosto desse deck. Só que, cara, acabei de perder pra um deck de fogo, né? Em tese não era pra acontecer, né? Triste, 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 triste. Vamos ver se tem um Mewtwo X pra gente pegar aqui. É um deck que eu também gosto. Acho muito bom o deck de Mewtwo. E... Na escolha misteriosa. Isso, né? Mas talvez... Uh, ali esse cara. Era desbonitão. Moral. Caralho, mas o Gyarados, ele tem quatro energias pra atacar, filho. Ainda descarta uma energia. Ah, não. Descarta do inimigo. Entendi. Legal. Caralho, quatro de recuo, o Gyarados. Meu irmão, que Gyarados complicado, hein? Sendo que tem que usar uma Magikarp. Mas ele é bonito esse Gyarados, hein? Vou abrir ele. Vou tentar ele aqui. Só porque ele é bonito e eu acho o Gyarados muito legal. O deck de Alakazan é bom também, tá? O deck de Alakazan é... Brabíssimo. Não tem nada aqui pra gente pegar, cara. Nada, nada, nada. Tá, vamos pegar aqui. Você pode gastar essas energias, tá? Eu não sei se vai ser bom guardar. Se você quiser guardar, é uma boa. Mas eu tô usando essa recarga aqui, por exemplo. Dá pra usar no Lá pra essa recarga também, sacou? Eu acho bem legal também. É uma opção. Eu tô com 200 e pouco e pra recarregar duas eu gasto quanto? 12, sacou? Eu tô usando. Quando eu vejo um boneco que eu quero aqui, de preferência, é o que eu quero, né? O que aconteceu? Eita, recuperei duas. Que isso, cara? Recuperei duas, mas... O que eu fiz? Porque a primeira não tava recuperada, não? Recupera tudo aí, vai. O cara abriu lá pro Gareth. Aonde? Aonde? Na primeira. Onde que tava, cara? Onde que tava? Nunca acerto, cara. Nunca acerto. Muito azar que eu sou. Putz! Tava no mesmo lugar que ela... Ai, eu pensei clicar, cara. Que ódio. Que ódio, cara. Eu pensei em clicar no mesmo lugar, cara. Tava no mesmo lugar. Que droga, cara. Foi muito azar. É isso então, time. O que vocês tão achando aí? Começar primeiro é azar, não é? Gostaram do deck de Articuno? Tão jogando ainda? Começa o seu deck. Eu vou cumprir aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Eu peguei a chance aqui. Alô. Fui.